Sejam bem-vindos a All The Game, que gravamos mais um jogo em YouTube... Android! Opa! Aqui eu me esqueci como é que chama, deixa eu lembrar como é que chama agora... Dinus Blade! Fungiu o nome! Dinus Blade! Vou colocar um zau yu! É profissional, é Chelsea! É mais um joguinho de ação no estilo tipo... O Diabo! Estilo tipo Diabo... Diabo 1 e Diabo 2, você vai matando os personagens... E mais uma diazinha, tal... Que não é o... Que corte lindo o seu herói... O herói que você pode chamar... E você... O que é o Diabo? O Diabo! O Diabo! O Diabo! O Diabo! Eu perdi! Da Diabo assim, eu não tenho dano... Uma vontade... Tudo! Vou dar a frase que essa fase não dá! me tomaram dança Terima kasih telah menonton! 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 O que é isso? O que é isso? Go fish and drink and tin up your body. O que é isso? Somos fãs! Fãs, frãs, 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 frãs. Vou ir pescar Vou ir no Deu cheio de pescar. Então é isso ai galera, Dynast Blades, estilo de pancadaria, bate, 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 roll blade, Oh dinheiro, tá ai, bom dinheiro, É isso ai galera, o negócio é fazer, É isso ai, Dynast Blades, mais um joguinho no estilo do diabo, você hack slash, você vai batendo todo mundo, matando todo mundo, Até mais! Tchau!